Invasão América A Lenda Utah Bedlands Época atual A Lenda A Lenda A Lenda A Lenda E se você não tem alguém que está aqui... Ah, eu sinto muito. Aposto que não tem mais do que 20 anos de idade. Nunca vi nada igual. E duvido que alguém tenha visto. Alguém viu? Quero ouvir a minha teoria, senhor? Não, obrigado, Andy. Você é legional demais. Tire as impressões. Descobriremos quem esteve aqui. Eu sempre fui um solitário. Eu nunca me senti à vontade em lugar algum. Mamãe diz que todos os adolescentes são assim. Isso não ajuda muito. Eu sou diferente e não sei porquê. Eu sou fã. Você não me senti de novo se fosse cedo. Adiós, John. Não, não! Não, não. Não, não me senti. Só o time do trato está tentando encontrar... Não, não. Eu não pretendo estar assistindo isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Só o tempo. Eu sei. Não, não, não. O que você está fazendo? Eu quero ver ele me pegar. Minha moto? Ah, droga! Dirigir sem habilitação é uma infração muito grave. Desculpe, xerife. Eu espero mais do que isso de você, David. Seu pai esperaria mais. Você não me assusta mais, Ralph. Estou cansado de ver você interferindo na minha vida só porque você era amigo dele? Eu sou seu amigo também, David. Amigos como você eu estou dispensando. Eu vou ser preso? Não. Ah, eu vou embora, tá? Você. Dirige. Vamos embora. Não ouviu, não? Quanto tempo mais poderia guardar esse segredo dele? Quem ele é realmente? E quem o pai dele era na verdade? 17 anos atrás. há vinfield. Tão adequado. 證 age 53? Cabinhar. eu acho que e aqui frio obrigado tia por conta de minha primeira visita às suas instalações na terra nós só usaremos o idioma terráqueo tem uma pronúncia excelente que o chá vai haver uma delegação da terra para nos receber tudo foi providenciado majestade eu só desejo que o meu pai esteja aqui durante 30 anos você falou com ele desta viagem sim para a segurança dele o povo da terra é bastante primitivo que eu o chá mas eles se parecem muito conosco alguns apenas bom eu quero conhecer todos eles como como está minha pronúncia adequada o é só tá bonha rave eu não sou mais seu aluno mas eu ainda sou seu protetor bonha porque para lembrar ao seu tio que você é o líder kill eotá bedlens Os geólogos se divertem mais. Base da Força Aérea Charles, não entrem. Base de Charles, abandonada. Base de Charles, abandonada. Base de Charles, abandonada. Base de Charles, abandonada. Sinal recebido. Ativar o modo secreto de entrada. Recebendo. Continue a aproximação. Pega. 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 Guarda de honra. Sentido. Bem-vindo à terra, Kailu Shah. Eu lhe dou as boas-vindas. Retribuo a saudação. Comandante Conrad, não é isso? É que eles me chamam de Coronel. Não é incrível o que fizemos durante esses anos? Lembra as nossas cidades? Nós não escondemos cidades embaixo da terra. Sua pronúncia terráquea é muito boa, Coronel Conhart. Eu estou aqui há dez anos, senhor. Manglers. O que eles fazem aqui? Olha, quando a construção estiver terminada, nós teremos a capacidade de armar e servir 50 de nossas maiores naves. Armar? Para quê? Ora, para a invasão. Invasão? Que invasão? Isso foi ordenado há anos, Keilusha. Quem deu essa ordem? Para seu tio? O Draget? No início de minha exploração a este planeta, ficou claro para mim que esses Erdlufs eram uma ameaça para a cultura Tyrusiana. Draget, sua missão era fazer amigos, intercâmbio. Não funcionou desse jeito. A Terra é um planeta guerreiro com armas de destruição maciça. Muitas delas estão nesse país chamado América. A única coisa que os americanos respeitam é força superior. Nós usaremos esta base para dar suporte à nossa frota. Então foi isso que escondeu do meu pai sobre a Terra durante seis anos. Você sabia que ele não aprovaria? Seu pai nunca compreendeu. Nosso planeta está morrendo. Precisamos expandir. Além disso, Keilusha, o que está feito, está feito. É você quem deve rezar para salvar Tyrus. Eu acho que deve reconsiderar. Não, Keilusha. Que pena. Todo esse trabalho. Para nada. Sentido? Traição! Revolução! Atire! Por aqui! Besos! Obrigada. Vai, nada! Não vai conseguir! Segure-se! Vai, nada! Não! Por aquele portão! Corra! Atirem! Viver! Passaram o helicóptero! Obrigado por virem. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu espero seu retorno A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E você está vivo Rafe, Kale o chá. Kale o chá. Como é que é? Kale o chá? Significa líder. Aqui você pode dizer rei. Me chame só de Kale, não é? Eu não quis mentir para você. Obrigado pelo que você fez. Vamos embora enquanto há tempo. Ir embora? Vocês não podem voltar para sua espaçonave. Tem um plano alternativo? Qualquer plano. O que você sugere? Tá, vou pensar em alguma coisa. E ela sugeriu. E nos dias seguintes ela se tornou nossa guia. Nossa amiga. E para Kale. Muito mais. Está vendo? Logo ali, perto daquela estrela. Aquele é o mundo do seu pai. Kale. Um dia o levará até lá? Só quando for seguro. Kale. O comandante Suta está vindo. Os Ushah te organizaram a deposição do Dragot. Preciso de você para liderá-los. Então, eu tenho que deixá-los. Sim. Do contrário. Quando eles encontrarem você, os homens de Dragot matarão... Ela e seu filho. Como vou dizer a ela? Ela já sabe. Continua. No próximo episódio de Invasão América... Sua pesquisa de laboratório é importante, Major Stark. O principal são as impressões digitais que trouxe. Glenport, Massachusetts. Uma mulher e o filho dela. Mandei um grupo procurá-los. Foi... Foi como uma cena de ficção científica, entendeu? Eles estavam me atraindo de volta para eles, mentalmente. Queremos o garoto. Fuja. Corte caminho. Vá para casa. Mas o que você vai... Corra, garoto. Para trás. Presta atenção, David. Faz exatamente o que eu mandar. Leva isso. Sai. Dá a partida no carro. Nunca vou deixar que eu pegue. Oi!